Era meia noite, silêncio profundo Mas não encontrei com a inspiração Olhava pro lado, só via a parede Olhava pros filhos, só via o clarão Do abajur aceso no criado mudo Fazia bater o meu coração Eu tomei um trago para adormecer Repeti a dose do mesmo pingão Pensando naquela que partiu com o outro Deixando meu lar nesta solidão Vejo na parede aquele retrato Servindo de enfeite e chamando atenção Aumentando sempre esse meu martírio Pensando nos filhos não tem solução O silêncio corre todo o meu suspiro Saindo pisado de sua traição Já tive notícias daquela figura Que manchou meu nome com a desilusão Sentindo remorso sei que ela chora Por Deus ela implora para o meu perdão Hoje eu sou feliz porque ela sofre Pagando também a sua ingratidão Já não lembro mais nem do seu sorriso Voltou meu juízo, fiz esta canção O abajur aceso foi a testemunha Se apagou pra ela está na escuridão O abajur aceso foi a testemunha O abajur aceso foi a testemunha O abajur aceso foi a testemunha